Música Olá, muito bom dia, você de casa, você meu amigo, você minha amiga, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos à nossa audiência. Lembrando que aquele alô especial aí para o município de Soretama, Rio Bananal, cidades vizinhas que estão próximas aqui do município de Linhares, sejam muito bem-vindos. Região metropolitana do município, nosso povo do interior, aquele abraço, sejam todos muito bem-vindos. Minha gente, ontem nós falamos sobre um problema do transporte escolar aqui no município com relação ao governo do estado. O município está fazendo o transporte normal, só que o que cabe ao governo do estado atrasou, os alunos não estão recebendo esse transporte e nós, essa semana, nós vamos procurar os deputados aqui do município, representantes do município de Linhares, hoje o deputado Luiz Durão e a deputada Eliana Dadalto, para que eles possam nos ajudar a interceder junto ao secretário de educação do estado, para resolver esse problema. Até porque, agorizada, molecada aí, pessoal de casa que precisa do transporte escolar, não tem nada a ver com isso, né? O que tem que ser resolvido num prazo muito curto possível para atender a essas pessoas com muito carinho. Isso é que é importante. Nós vamos procurar os deputados. O pessoal da Bagueira nos ligaram solicitando, Renato, a gente precisa de ajuda só através do meio de comunicação, só através de vocês que a gente consegue as coisas. Então, atenção, senhores deputados do município de Linhares, deputado Luiz Durão e deputada Eliana Dadalto. Nós vamos procurar, a reportagem vai procurar os deputados justamente para eles poderem interceder junto ao secretário de educação do estado, do Espírito Santo, para resolver esse problema. Haja visto que no ano passado nós tivemos um problema sério com o transporte escolar, que faz parte da cota do estado aqui no município, né? Durante algum tempo os alunos ficaram sem transporte e isso trouxe muito prejuízo para a molecada que estuda, para a criançada aí. Tá certo? Nós estamos ligados e vamos ajudar. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos que estão nos acompanhando. Tem uma moça, o nome dela é Luciana. A Luciana, ela mora em Soretama. Renato, estou precisando de trabalho. Eu quero uma oportunidade. Por favor, me ajude. Ela está procurando emprego de doméstica, cozinheira. Ela tem 31 anos. Está aí na tela a foto da Lu. Ela tem 31 anos e os telefones de contato, anota aí. Você que está precisando de uma pessoa para trabalhar aí na sua casa, é 998-73-1614. Vou repetir, anota aí. 998-73-1614. Falando em prestar serviço, nós temos um negócio bem bacana aqui no programa, que é os classificados do nosso programa. A gente vende televisão, a gente vende casa, terreno, carro, bicicleta, moto. Você está precisando de vender alguma coisa? Mande pelo nosso zap 996-92-0202. Mande agora mesmo. Você pode mandar pelo zap que a gente vai estar dando aquele alô aqui para tentar vender e te ajudar, cooperar aí, te ajudar da forma que a gente puder. Tá bom? São quatro fotos. Você pode mandar até quatro fotos para poder a gente usar aqui nos classificados. Aí você tem que ter criatividade. O carro, por exemplo, tira foto da parte externa, depois por dentro, no acabamento interno do carro, motor. Usa a sua criatividade, faz um negócio bacana que a gente está aqui para poder ajudar. Tá certo? Aniversário antes do dia. Primeiro, quero mandar um alô especial para você, minha amiga dona de casa, você, meu amigão, que interage conosco, que participa, que nos dão audiência. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Parabéns, felicidades. E também os aniversariantes famosos, como não, aqueles que estão completando Idade Nova, que estão na mídia, que estão sempre aí na mídia. Vamos lá. Chico Dias, completando hoje 57 anos. Está meio sumidão o Chico, né? É um excelente ator. Também o Oscar Schmidt, 58 anos. O Oscar é um exemplo de atleta, de cidadão brasileiro. Um cara que deu muitas alegrias para todos nós brasileiros. Hoje ele está aposentado, passou por um câncer e é um vencedor. Parabéns aí, Oscar Schmidt. Também o Bebeto, 52 anos. Olha o Bebeto aí, show de bola. Já foi jogador de futebol, hoje está aposentado. E deu muitas alegrias, principalmente aos flamenguistas e aos brasileiros de um modo geral. Quero mandar um alô especial para você de casa, você que completa a Idade Nova. A Ariane Gonçalves da Silva. Nós temos uma Ariane aqui também, que é a nossa diretora de cortes aqui do nosso programa. Um abraço muito especial para a nossa diretora, a Ariane. E a Ariane, que está completando a Idade Nova, 35 anos, bairro Shell. Alô, bairro Shell. Um abraço muito especial. O Adriano Gomes dos Santos, 21 anos, do bairro Aviso. Também a Cecília Gotardo, Dalbem, bairro da Conceição. Dalbem, que é uma família muito grande aqui no município, né? Também Jesse Francisco, 65 anos, do bairro, do querido bairro Interlagos. Atenção você que quer interagir, que quer participar. Tá? Mande seu zap agora mesmo, 996-920-202. Renatão, estou aniversariando hoje. Manda para a gente que a gente manda aquele alô especial ao vivo agora mesmo. Renatão, eu quero pedir um alô. Manda um alô para a gente, com certeza. Tá certo? Quero bater aquele papo bem gostoso com você, através do nosso Facebook. E através das mídias que nós temos à disposição. Exemplo, o nosso WhatsApp que bomba, né? Em toda a região. Vamos lá. Aniversário antes do Face. Galera do Facebook que está interagindo. Liane Catarino. Alô, Liane. Um beijo super gostoso para você. Olha que foto bacana. Legal. Também a Fátima Ramos. Alô, Fátima. Show de bola. Tá na tela. Nina Celestrine. Alô, Nina. Aquele abraço. A Catarina Cipriano. Alô, Catarina. A Poliana Cardoso. Alô, Poli. Também Gabriele Inbert. A Leninha. Leninha Soto. Leone Vieira. Leone Vieira. A Ariane Gonçalves. E Bisson Santos. Show de bola. Um abraço para vocês aí. Parabéns. Que Deus esteja abençoando. Dando muita vida. Paz, saúde, alegria. É o que todos nós aqui da TV Sim, do Sim Comunidade, desejo a todos vocês que estão acompanhando o programa. Um abraço especial para todos que estão interagindo conosco. Olha, documentos encontrados. Esses documentos são documentos que estão em posse aqui da produção. Estão conosco aqui na emissora. E, de repente, você que conhece alguém, dá aquele toquezinho. Tem parente aqui, cara. Olha, Daiane Rangel. Essa é parente, hein? Atenção, Daiane. A sua identidade está aqui conosco. Já está na tela. Você de casa que está aí acompanhando o programa. Pode nos ajudar. Dando aquele toque na Rayane. Rayane. A Daiane, melhor dizendo. A Daiane. Olha, seus documentos estão lá na TV Sim. Show. Também o David Lucas Bonfá. Uma carteira de habilitação. Está aí o David. Está na tela. Você que conhece o David, dá aquele toquezinho para ele. Pode mandar passar e apanhar conosco aqui no nosso programa. Olha, documentos perdidos. Algumas pessoas estão mandando para a gente solicitação para a gente tentar encontrar. Ivem Evangelista Lopes. Ele perdeu todos os seus documentos. Quem encontrar os documentos do Ivem. Ivem, da próxima vez, manda uma foto sua para a gente poder identificar melhor. 3373-2000. Também a Eliane Mirtes Pereira de Araújo. Eliane, manda a foto para a gente. Ela perdeu sua carteira de habilitação. O telefone de contato é o 99925-2101. Ou então entrar em contato conosco aqui na emissora. Nós estamos aqui para poder ajudar. Um lance do Hospital Rio Doce. Rio Doce Saúde. Você precisa de um plano de saúde. Um plano de saúde que te possa dar toda a comodidade. Hospital Rio Doce é seu inteiro dispor. E é claro, uma rede completa de laboratórios, de consultórios médicos. Tudo para lhe atender com muito carinho. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, é mais prático, é mais rápido. É da nossa cidade. Não tem burocracia. Facilita a sua vida, amigão. Como não? É claro que sim. Olha, nós ficamos aqui de divulgar. E o nosso programa é um programa de prestação de serviço. É isso que a gente gosta de fazer aqui no programa. O programa foi criado para isso. Então, o cronograma de recolhimento de entulhos desta semana. A prefeitura vai estar recolhendo hoje, nesta terça-feira, preste atenção, nesta terça-feira, BNH e bairro José Rodrigues Maciel. Atenção, hoje, terça-feira, BNH e José Rodrigues Maciel. Nesta quarta e quinta-feira, Colina, Conceição, Juparanã e Três Barras. Nesta quarta e quinta, Colina, Conceição, Juparanã e Três Barras. Sexta-feira vai dar início no bairro Interlagos, que é um bairro imenso, uma cidade. Uma cunhada minha, ela é de Pinheiros, aí ela veio para passar uns dias aqui em casa, eu levei ela no bairro Interlagos. Eu tenho muitos amigos no bairro Interlagos, todo mundo sabe disso. E aí ela falou assim, Renato, o Interlagos é uma cidade, é maior do que Pinheiros. Realmente, a cidade é bem grande, né? A cidade do bairro Interlagos ali é bem grande, tem mais de 30 mil habitantes naquela cidade. Está bem coladinha conosco aqui. O bairro Interlagos é um dos maiores bairros do Brasil. Vamos lá. Eu tenho uma cadeira de banho. Essa semana, gente, nós fizemos uma campanha para ajudar um rapaz. O nome dele é Paulo. E a gente, nós pedimos, inclusive na rádio também, pedi aqui na TV, e nós precisávamos, aliás, nós estamos precisando de uma cadeira de rodas para o Paulo. O Paulo é um cadeirante, ele mora no bairro Interlagos, e tem passado assim por momentos difíceis, porque, como todo mundo sabe, para você andar com a cadeira de rodas, você tem que ir. Existe um arco ao lado do pneu. A cadeira dele já não tem mais arco, então aí pega, machuca o dedo, machuca a mão. Então, pessoal de casa, alguém que tenha uma cadeira de rodas, que puder nos ajudar, por favor, entra em contato conosco. E a vó Vitória também. A vó Vitória, ela teve um derrame, ela mora ali atrás do Sesc, e ela precisa de uma cadeira de rodas. E nós vamos incrementar essa campanha para poder ajudar. E falando em campanha, daqui a pouco, no segundo bloco, no quadro Solidariedade, tem uma campanha para ajudar. Essa semana nós estamos ajudando um rapazinho, o nome dele é Aldemir. Aí a avó dele, o Aldemir perdeu a mãe e o pai. E a avó cuida dele, cuidou dos irmãos, enfim. Ela mora no bairro Interlagos. Esse menino, ele não fala, ele tem problemas mentais, ele não cresceu, ele tem 21 anos e usa fralda geriátrica o tempo todo. Então, o que nós precisamos? E agora eu quero falar para o seu coração. É, você de casa, você mesmo que está aí acompanhando o programa. Quero falar para o seu coração, você que pode nos ajudar. Por favor, entre em contato conosco. Inclusive, eu vou estar agradecendo, já tem algumas pessoas que estão entrando em contato, nos ajudando. Tá? Se você puder, nós precisamos de fralda geriátrica, precisamos de lençóis, precisamos de toalha de banho, tá? O que você puder nos ajudar. O telefone está liberado, é o 3373-2000. Você pode ligar, inclusive, para o mesmo telefone do nosso zap, é o 9-96920202, tá? E nos ajudar. Hoje, a gente vai dar início ao Solidariedade, para ajudar o Aldemi, esse rapaz, que ele é um rapaz especial e precisa muito do nosso carinho e da nossa solidariedade. Olha, daqui a pouquinho, vamos bater um papo com o secretário de Agricultura do município de Linhares. Vamos falar sobre as represas que estão sendo construídas. O município está vivendo uma época muito difícil de seca. Não só o município de Linhares, mas também o município de Linhares tem envolvido um momento bem ímpar com relação à seca no estado do Espírito Santo. O que o município de Linhares tem feito? Quais são as soluções que a prefeitura tem buscado para poder dar suporte aos agricultores? Como é que estão as estradas? Inclusive, vamos... O Maurinho já adiantou para mim que o município hoje está patrolando as estradas do Pontal do Ouro. E assim que for feito o serviço, vamos atender a Bagueira. Atenção Bagueira, ontem nós tivemos uma demanda que nos pediram o patrulhamento da estrada que dá acesso à região da Bagueira, à comunidade da Bagueira. O Maurinho já garantiu que logo que for atendido o Pontal do Ouro, as máquinas vão para a Bagueira para atender a comunidade de vocês aí. Tá bom? E eu quero pedir àquelas pessoas que estão acompanhando o programa... Renatão, de que forma você pode nos ajudar? O nosso WhatsApp está liberado, você pode mandar o WhatsApp. Pode ligar, inclusive, para o telefone também, 996-920-202. Você ajuda a gente a fazer o programa e ajuda também ao poder público de estar resolvendo, dando solução para um monte de coisas, de demandas que estão no município, que às vezes o próprio município não sabe. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, o lance do Hospital Rio Doce. De volta com o Sim Comunidade, o lance do Rio Doce Saúde. Alô, Jataipeba! Meus amigos aí de Jataipeba, olha, Renatão, a Laiane, os alunos aqui da região de Jataipeba também estão sem o ônibus escolar que dispõe do governo do Estado. Então, atenção, pessoal de Jataipeba, como a gente já falou aqui no programa, nós vamos buscar uma solução junto aos nossos deputados estaduais. Como eu já disse, o deputado Luiz Durão, que hoje é deputado. Nós tínhamos o deputado Guerino Zanon, que assumiu a Secretaria de Estado agora, de Esportes. Então, nós temos agora um novo deputado, que é o deputado Luiz Durão. E também a deputada Eliana Dadalto, que a gente vai estar procurando para tentar resolver, solucionar esse problema. As outras comunidades, aonde não tiver ônibus, vai passando para a gente essas informações, é importante. Atenção, Jataipeba! Um abraço muito especial para vocês aí. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Juca, o Juca, a Thaísa e também a Mariana, lá no Jardim Laguna. Olha aí, ó. Eita, Juca! Gente muito boa! Renatão, estou sempre acompanhando o seu programa, lhe dando audiência aqui no bairro Jardim Laguna. Um abraço muito especial para o Juca, a Thaísa e a Mariana. Que família bonita, né? Gente bonita. Um abraço especial. Meu amigo Juca, conheço já há muito tempo. Bom, pessoal de casa, hoje no quadro Solidariedade, como eu já disse, nós precisamos muito da sua ajuda. Você que está acompanhando o programa. Preste atenção, esse rapaz, o Aldemir, ele é um rapaz especial e precisa muito da nossa solidariedade, de você e de casa. Preste atenção. Hoje, no quadro Solidariedade, eu estou com a Gisele. A Gisele é irmã do Aldemir. O Aldemir, inclusive, está conosco aqui. É um rapazinho, ele tem 21 anos, ele tem um problema. Ele não fala, ele não consegue, ele não cresce, né? Não cresce, não desenvolve. O médico disse que ele não teria uma vida normal como eu e você tem, não teria uma vida social, na verdade. Assim, entendeu? De ter um relacionamento. E aí depende de tudo da família. Tudo depende da gente. Os familiares é que tem que cuidar. Ele faz as necessidades, tudo na roupa. O que a gente precisa? Nós precisamos de fralda, fralda geriátrica, fralda para a gente adulto, tamanho M. Também roupa. É, roupa de cama, roupa para ele mesmo, bermuda, camisa, lençol. Toalha de banho, o que você puder ajudar. Minha gente, você que está aí acompanhando o nosso programa, eu vou ajudar. E você de casa também pode ajudar, tá? É um rapazinho de 21 anos. O Aldemir, ele é especial e precisa basicamente de fralda. Eu vou ajudar com fraldas. A dona Isabel Paulucci, inclusive, já disse que vai ajudar também com fraldas. E a mãe dele está aqui conosco. Chega para cá, vem aqui pertinho de nós. Qual o nome da senhora? Geralda. Dona Geralda. Dona Geralda, ela está conosco aqui também. E a dona Geralda tem cuidado dele. Não é fácil. Ela já é uma pessoa de idade e tem dado todo o carinho. Trabalho na prefeitura também. A senhora trabalha na prefeitura? Trabalho e eu queria que você me ajudasse lá nas minhas férias-prêmios. Duas férias-prêmios, 20 anos de prefeitura. A primeira que eu estava recebendo, fui lá, fiz, completei os 20 anos, requeri a outra. Eles me tiraram todas as duas. Só estou recebendo salário mínimo, 500 reais que eu recebo. E ainda não acertaram para a senhora. Não. Vou procurar saber. Vou pegar o nome da senhora completo. Pessoal de casa, vamos ajudar a dona Geralda. E esse camarada aqui, como é que é? Você vai fazer 22 anos. Como é que não vai fazer para fazer aniversário? Olha para lá. Olha para lá para o tio. Parabéns. Como é que é o negócio? Parabéns para você. Dessa data. O Aldemir. O Aldemir. Ele vai fazer 21 anos em 22. Em agosto. Vamos trazer um bolo para fazer o aniversário dele. 3 de agosto. 3 de agosto. Pessoal de casa, quem puder ajudar, participe no quadro Solidariedade. Bacana. Legal. É gostoso a gente poder ajudar, estender as mãos. Dia passado nós colocamos... A gente tem um Facebook completo. O Sim Comunidade. Também o Sim Comunidade 2. Então a gente coloca as nossas matérias e tal. Aí teve alguém que fez um comentário assim. Sabe aquele comentário de pessoas que não querem ajudar e que não gostam das pessoas que ajudam? É esse tipo de matéria. E aí as pessoas falaram tanta coisa bacana. Eu fico muito feliz e agradeço muito o carinho de cada uma das pessoas do Facebook. Fez um monte de comentário bacana. Tem 28 anos que eu faço rádio. E desde quando eu comecei a fazer rádio eu ajudo as pessoas. Não é agora que eu sou vereador que eu estou ajudando. Já ajudo há muitos anos atrás. Só estou dando a continuidade. Eu acho que não é porque eu sou vereador aqui no município que eu vou deixar de ajudar as pessoas. Muito pelo contrário. Eu posso ajudar mais ainda. Aliás, eu devo ajudar. Bom, quero mandar um abraço especial para o meu amigo Ney, lá da Cibis. Alô, Soretama. Um abraço muito especial. Está lá o Ney. Eita, cabra bom danado. Gente boa. Também a Joab e a Alessandra, lá no bairro Planalto. Alô, galera do bairro Planalto. O pessoal está interagindo em velocidade máxima, né? Show de bola. Um abraço muito especial para vocês aí. Obrigado. Estão mandando aí o zap, mandando aquele alô. E a gente manda. Não tem essa história, não. Quero agradecer, ainda falando do Aldemi, quero agradecer a dona Almerinda Venturini, lá do bairro Novo Horizonte. Ela e o meu amigo Zé, eles doaram roupa, alimentos. Já chegou para a gente aqui. A avó Laura do bairro Araçá doou roupas, tá? Alô, vó Laura, um beijo gostoso para você também. A dona Isabel Paulúcio, gente muito boa, lá do querido bairro Interlagos. Fraldas Geriátricas. Eu também vou ajudar com fralda. E você de casa, você pode ajudar. Aliás, por favor, ajude. Estenda a sua mão para esse garoto, o Aldemi. Ele tem 21 anos. Precisa muito do nosso carinho, da nossa solidariedade. Gente, no quadro Comunidades de hoje, eu quero chamar a atenção para a linha verde. Atenção prefeitura, atenção o pessoal dos serviços urbanos. Vamos dar uma geral ali na linha verde. O pessoal mandaram para a gente algumas reclamações dizendo o seguinte, Renato, a linha verde, parte dela, a parte do bairro Interlagos, está abandonado, está puro mato. A parte do cercado de madeira da lagoa está caindo tudo. Preste atenção nessa matéria. Nós estamos aqui na linha verde, um projeto maravilhoso, que inclusive foi projetado na gestão anterior, do governo anterior aqui no município de Linhares. E agora a gente vê como está a situação da linha verde. Isso aqui foi tudo feito grama, essa parte de madeira e tal. Olha só a situação, gente. Essa parte aqui da linha verde é a parte que compreende o bairro Interlagos. A parte do Lagoa do Meio, a manutenção está até assim razoável, mas a parte aqui do bairro Interlagos, realmente vocês de casa podem acompanhar a situação. Preste só atenção como está a lagoa aqui. Aliás, essa lagoa, ela deveria estar sendo recuperada, né? E o que a gente observa, realmente, é que não existe recuperação. Eu fico muito triste porque a gente que, todos nós, né? Você cidadão, você que está aí acompanhando o programa, todos nós a gente quer uma Linhares bonita, uma Linhares, né? E a gente vê esse tipo de problema, a gente fica muito triste. Eu vou procurar a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, justamente para questionar por que está acontecendo esse abandono, por que não se recupera, qual o problema da linha verde aqui no município de Linhares. Hoje, no quadro Comunidades, estamos aqui no bairro Interlagos, Linhaverde, falando, tratando sobre esse assunto do abandono aqui da nossa linha verde no bairro Interlagos. Atenção, pessoal, do serviço urbano aí. O Vilso, que faz um trabalho legal, o Vilso, ele é muito batalhador. Vamos dar uma olhada com carinho pela linha verde, vamos ver o que pode ser feito ali para resolver, para restaurar aquelas, principalmente aquela cerca que é bacana ali, né? E também é grama e tal, cuidar com carinho. Vamos bater um papo com o Vilso para ver o que pode ser feito para tentar resolver esse problema. Daqui a pouquinho eu estou de volta, já já com o Maurinho, bater um papo com ele sobre as várias demandas que apareceram para a Secretaria de Agricultura devido à seca no município, e o que está sendo feito para poder atender aos agricultores e essas comunidades do interior. Preste atenção daqui a pouquinho. De volta com o Sim Comunidade. Olha, pessoal de casa, você que ainda não tem um plano de saúde, estou aqui com o meu amigo Maurinho, da Secretaria de Agricultura, você que ainda não tem um plano de saúde, você que precisa de um plano de saúde para atender a sua família, porque família é a coisa mais importante que a gente tem. Não perca a oportunidade, faça o seu plano do Rio Doce, tá bom? Você tem o Hospital Rio Doce, você tem o inteiro de expor, tem uma rede completa de laboratórios, de médicos, enfim, para lhe atender top. Show de bola! Meu amigo Maurinho, tudo bem, Maurinho? Tudo bom, Herácio. Tudo jóia. Maurinho, a gente tem uma relação muito boa toda vez que eu chamo para vir aqui no programa, às vezes para cobrar, às vezes para elogiar, mas ele está sempre de pronto, ele vem e participa do programa. Maurinho, eu quero saber de você o seguinte, o que o município tem feito com relação à seca? A gente sabe que tem que buscar alternativas, represas e tal, inclusive a Secretaria de Comunicação mandou para a gente várias fotos e eu gostaria que você fosse comentando essas fotos. Dá para jogar, dá para jogar a produção jogar aí no ar? Coloca para a gente e eu gostaria que você falasse. Isso daí é o quê? Isso aí a gente, é o trabalho que a Secretaria faz de, no caso, a renovação de lavouras, né? Renovação. De lavoura de café. Vocês estão arrancando o pé de café. Isso, aquelas lavouras antigas que estavam abandonadas. E essa prestação de serviço é de graça? Como é que funciona? Hoje, o produtor rural, né, hoje ela é destinada ao pequeno produtor, abaixo de 80 hectares. Certo. Então, ela faz o serviço, ela faz aquela identificação, o pessoal vai a campo, o produtor faz a solicitação, vai a campo, avalia. Está tudo ok, aí dá lá, entra com a ordem, faz aquele preparo, tudo por conta da prefeitura. O produtor, ele dá o óleo diesel ou não? Não, naquele caso ali não. Neste caso, de pequenas propriedades não? Não, e máquinas grandes, dessas máquinas pesadas, não. Onde o produtor participa com óleo é uma propriedade acima de 20 hectares para ele fazer esse serviço que está na tela, que é o preparo de solo. Legal. Arar, agradiar, essas coisas, aí o produtor participa. Vai girando, vai girando, pode girar, pode girar. Essa já é uma represa? Isso, aí já é uma represa executada. A represa foi feita onde, essa represa? Essa represa foi feita lá no Farias. Lá no Farias. Aí vai atender aquela demanda da comunidade ali. Exato. Então, aquela micro comunidade, os produtores rurais, aí já é uma outra. Outra represa, essa é aonde? Essa daí já é ali uma represa nova que a gente fez na comunidade ali por trás da Bagueira. Certo, comunidade da região da Bagueira ali. Da região da Bagueira. Vai girando, vai girando. Então, são várias represas que a gente fez, a gente executou hoje aí, já estamos partindo para a décima terceira represa. São 13 represas. É, que a gente vem fazendo. Vai girando, vai girando, vai girando, pode girando. Essa também é a obra de uma represa? Isso aqui é no Farias também. No Farias também, é uma represa também no Farias. Uma represa também no Farias. É interessante esse tipo de trabalho, porque as represas, elas acumulam água e ajudam o produtor depois a molhar e ligar e tal. Então, sim, ela melhora o lençol, ela ajuda não só o produtor que está em volta da represa. Tem esse lance também do lençol freático também? Com certeza. Não sabia. E essa imagem é o quê? Essa foto aí. Isso aí já é o serviço de preparo de solo. Preparo de solo. Já está preparando dentro das comunidades. É o que a gente vai começar a fazer agora de novo. Preparando as estradas para a safra do café que já vem chegando. Ok. Maurinho, só para a gente fechar, falando das estradas, pode continuar rodando. Essa aqui é a feirinha que está acontecendo no Barra Araçá agora, né? Isso, que nós organizamos lá. Foi mudado para o Barra Araçá. Inclusive, a ideia foi boa, porque incomodava muitas pessoas. E ali no Araçá, o prejuízo para as pessoas é pouco, porque são poucas pessoas que moram nessa região que está sendo feita a feirinha. Legal. Boa ideia. Agora eu quero saber de você o seguinte. Comunidade da Bagueira está precisando de patrulhamento lá na estrada principal que dá acesso à comunidade. Dá para fazer um compromisso aqui de quanto pode fazer? Com certeza. A comunidade da Bagueira, ela tem uma peculiaridade. Toda vez que patrola, chove no município. Que bom. Que bom. Vamos patrolar. Então, assim, já foi feito dois serviços, eles viram. Foi feito um, estragou tudo. Ficou horrível a estrada, eles reclamaram. Inclusive, até eu falei aqui. Foi, verdade. Ele foi, consertaram e choveu de novo. Aí agora a gente está terminando os outros serviços que está atrasado e vamos entrar aí. Eu espero que a gente volta a fazer esse serviço dentro da região da Bagueira na próxima semana. Atenção, pessoal da Bagueira. Próxima semana, Secretaria de Agricultura vai estar fazendo o patrulhamento. Isso aí. Maurinho, brigadão pela sua participação no nosso programa. É um prazer. Deus que te abençoe. Você, sua família. Pessoal de casa, nesta quarta-feira de volta a partir das 5h45, tá bom? 5h45 na parte da tarde devido à programação da Assembleia Legislativa. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até lá. Tchau, pessoal.